Segundo o programa Reviva Minas, cerca de 6 milhões de pessoas passaram pelo estado de Minas Gerais, superando o período anterior à pandemia. O momento está propício em termos de turismo em nível Brasil. E Poços de Caldas é Brasil, nós estamos muito bem, vamos falar assim, nós já está tendo uma ocupação gradativa na hotelaria de Poços de Caldas, quem ganha com isso é a cidade, bares, restaurantes, o comércio, de uma maneira geral, ganha com esse turismo que nós estamos resgatando novamente para Poços de Caldas. E Poços de Caldas, sem dúvida alguma, nós estamos na bola da vez, vamos falar assim, que nós estamos perto de um polo emissor, que é São Paulo, o estado de São Paulo, é o polo emissor de turista para Poços de Caldas. E esse turista vem, já sabe que a cidade é muito boa, muito gostosa, tem bons hotéis, uma boa alimentação que se encontra em Poços de Caldas, uma área jovem de Poços de Caldas, então universidades já funcionando, isso tudo é turismo, é movimento para Poços de Caldas. De acordo com o Sindicato dos Hotéis de Poços de Caldas, a procura aos finais de semana tem aumentado. O motivo tem sido a busca pelo clima, as montanhas e também pelo acolhimento da população. Essa atenção que temos os nossos munícipes aqui de Poços de Caldas em acolher bem o turista que aqui vem. E esses turistas já estão acostumados conosco e eles são os melhores propagandistas da cidade de Poços de Caldas, desse bom atendimento que nós temos aqui na cidade de Poços de Caldas. O mercado municipal, você vê uma cantina do Araújo com 65 anos, sempre uma boa alimentação, é um cartão postal da cidade de Poços de Caldas. Só sentimos a ausência dos passeios turísticos nossos, que ainda estão deixando a desejar. O prefeito, a prefeitura, o secretário de turismo, já está embelezando a cidade para o final de ano. Se Deus quiser, vamos fazer um final de ano esplendoroso, um fim, um reveillon também maravilhoso, com essas devidas precauções, mas a doença já foi embora e nós temos que ir tocar o barco para frente. E vamos produzir e vamos trazer turistas para Poços de Caldas. Vamos nos unir todos para turismo e Poços de Caldas. A expectativa é que com a chegada do Natal e os baixos índices de contaminação, a procura aumente ainda mais. A expectativa é nossa, se não houver um contratempo e pandemia, que não vai ter mais. Se Deus quiser, isso aí foi um caso só daqui 100 anos, está certo? Então, nós já estamos livres dessa peste que apareceu aí. E o mercado, como nós fizemos no jargão popular, nós vamos bombar, em termos de turismo, a cidade de Poços de Caldas. Então, Poços de Caldas, fiquem alertas, fiquem atentos para receber bem os turistas, para que eles voltem sempre e recomendo a cidade de Poços de Caldas, que é maravilhosa. Com essas águas maravilhosas que nós temos, vamos mostrar para eles a beleza que nós temos de Poços de Caldas. E os bons hotéis, que os acolhem muito bem, com uma ótima alimentação.